A gente só tava curtindo uma ilusão idiota de que a monogamia funciona. Você não precisa estar feliz todos os dias pra ter um relacionamento bom. Isso vai ser divertido. Podemos conversar sobre as quatro semanas. O Ben e eu... O Ben e você... A gente fez uma troca de casais em que não podia rolar sexo. E aí? E aí? Só que vocês devem ter trepado pra caramba. Vocês tronzaram. Ei! Você... Um minuto, peraí. Pronto. Podemos continuar. Eu acho que vocês formam um belo casal. Cala essa sua boca! O que é um bom relacionamento? Honestidade. Você pode transar com outra pessoa e continuar sendo fiel. Isso é um teste de gravidez? Então, vocês também dormiram juntos, né? Eu não chamaria de dormir juntos. Você tá fazendo um escândalo e também não seguiu as regras. A gente queria descobrir o que tava faltando no relacionamento. E você descobriu? Você se apaixonou por ela? Cadê a Yanina? Yanina! Como foi que a gente ficou junto tanto tempo? Não, 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 Maria! Você quer se matar ou o quê? Nina, a gente tá no térreo. Obrigado.